Carma e reencarnação Todos os seres nascem e em algum momento morrem. De acordo com a tradição Vestinava, todos os seres nascem novamente. A ideia de reencarnação, o ciclo de nascimento e morte que é experienciado, mas não lembrado, e o conceito relacionado intimamente ao Carma, para toda ação tem uma reação correspondente, faz parte da cultura da Índia desde tempos imemoráveis. De fato, um dos textos mais antigos da Índia, o Shatapata Brahmana, relata Quem conhece a verdade conquista a morte recorrente e alcança uma vida plena. As palavras punar mritio, morte recorrente, tradicionalmente se referem à reencarnação para, de acordo com o sânscrito original, nascer, morrer e nascer novamente para morrer novamente. O entendimento Vestinava sobre reencarnação e seus conceitos relacionados podem ser resumidos nos três princípios a seguir. Primeiro Toda entidade viva é uma alma em um corpo material. Os textos védicos são precisos em relação a isso. Quando a parte superior do cabelo é dividida em 100 partes, e cada uma dessas partes é dividida novamente em 100, obtém-se a dimensão da alma espiritual. Assim, a tradição ensina que o universo contém inumeráveis partículas de átomos espirituais, a alma, do tamanho do cabelo dividido em 10 mil vezes. O conhecimento sobre a dimensão da alma é reforçado pela informação referente à posição da alma no corpo. A alma é atômica no tamanho e pode ser percebida pela inteligência perfeita. Essa alma atômica flutua nos três tipos de ar, prana, apana, viana, samana e udana. Ela é situada no coração e espalha sua influência por todo o corpo das criaturas encarnadas. Quando a alma é purificada da contaminação dos cinco tipos de atmosfera material, sua influência espiritual se manifesta. A alma, então, é capturada no corpo e, desde o momento do nascimento, se identifica erroneamente com esse corpo. Durante uma vida, o indivíduo passa por muitos diferentes corpos, de bebê, criança, jovem, adulto, mas permanece sendo a mesma pessoa. A alma não muda, o que muda é o corpo. A Bhagavad Gita diz, assim como a alma encarnada passa nesse corpo da infância para a juventude e para a velhice, na morte, a mesma alma passa para outro corpo. Segundo, as ações realizadas nesse corpo determinam o próximo. Os textos vaixinavas afirmam que a transmigração da alma de um corpo para o outro não acontece de forma aleatória. A jornada da alma é desencadeada por desejos sutis e traçada de acordo com o karma, as ações desta ou de existências anteriores. É por essa razão que várias espécies são criadas. Os indivíduos habitam os corpos de acordo com suas preferências e desejos. Por exemplo, para um ser humano inclinado à amorosidade e ao sono, o corpo de um urso que dorme por meses pode ser mais apropriado. Terceiro, a alma pode escapar do renascimento se desenvolver consciência de Deus. Krishna diz na Bhagavad Gita, depois de alcançar a mim, a grande alma, que são yogis em devoção, nunca nascerá novamente. Assim, a tradição vaixinava ensina que o processo de bhakti yoga ou yoga devocional pode libertar o indivíduo do ciclo de nascimento e morte. Como afirmado no Brahma Samhita, a devoção mais alta é obtida pelo constante esforço para obter a autorealização com a ajuda das escrituras, conduta ateísta e perseverança na prática. Arthur Herman, professor de filosofia da Universidade de Wisconsin, explica a importância do bhakti yoga da seguinte forma. Bhakti yoga, o caminho da adoração, oferece uma porta de saída para o problema da reencarnação ao mostrar o caminho da devoção abnegada a Deus. Em outras palavras, bhakti yoga produz ações sem resíduos kármicos, porque o devoto dedica sua ação e suas consequências a um Deus adorado. Como resultado, o karma gerado pela ação se torna de Deus e não do devoto. A conclusão é de que o problema do sofrimento é resolvido, já que a causa do desejo é aniquilada ao se entregar a Deus todos os frutos do trabalho, e assim o caminho para o céu é aberto. Krishna afirma, do mais elevado planeta no mundo material até o mais baixo, todos são lugares de miséria, onde nascimentos e mortes se repetem, mas aquele que atinge a minha morada nunca nascerá novamente. kkk, kkk, kkk,